Você sonhou com urina? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist sonhos com urina, dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link que leva você para a página minha no box spot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Uma pessoa sonhou que urinava e ela compartilhou conosco, diz o seguinte, sonhei que estava em um ambiente com várias pessoas próximas, de repente tive vontade de fazer xixi. Ali havia um provador desses de loja. Notei que alguém, percebendo minha necessidade fisiológica, aproximou e fechou a cortina do provador. Ali fiz muito xixi em um saco de plástico. Depois amarrei o recipiente e deixei em um canto. Bom, você está fazendo dentro daquilo que é possível. Você está fazendo o máximo para que fique bom para você e para os demais do seu entorno. As pessoas estão vendo a sua necessidade. Agora chegou o momento em que você começa a visualizar quem está do seu lado e quem não está. Quem ama você e quem não ama você. Existem pessoas que gostam da gente, mas quando a gente precisa, quando a gente tem necessidade, elas não aparecem. Agora chegou o momento que você vai visualizar com clareza quem realmente merece um destaque no seu coração, porque elas estarão próximas ali para ajudar você, estendendo a mão para você. Com certeza você está passando por um momento de algumas privações, onde você não está conseguindo comprar tudo aquilo que gostaria e que precisa, mas quanto ao essencial, as pessoas vão ajudar você. Porque nesse sonho você foi ajudado. Você está recebendo na vida desperta tudo o que precisa para ficar bem. Esse alguém ali que fechou a cortina para que você urinasse, com certeza é um poder espiritual, é uma crença, é uma ação que você faz e que está sendo positiva. Porque alguém ali fechou a cortina para que você tivesse privacidade. Então as pessoas estão respeitando você, você está sendo bem empoderado, bem acompanhado, alegre-se e agradeço de coração, se você sonhou nesse sentido. Nesse sonho você estava dentro de uma loja porque havia um provador. Então na verdade, as pessoas também estão à prova nesse momento da sua vida. porque aquelas que merecem a sua consideração, elas irão ao seu encontro. E aquelas que simplesmente se aproveitaram de você, essas não vão vir. Porque você nesse momento está precisando aí de alguns recursos. Está passando por um momento aí que precisa economizar. Quando você sonha que faz xixi, que você urina, que você consegue, você está tendo alívio de problemas. A parte subconsciente da sua psique, que é a mais poderosa, está trabalhando devidamente e conseguindo descartar informações prejudiciais ou inservíveis. Porque a urina representa algo que estava ali impactando negativamente. Fluência astral. Porque as coisas estão fluindo na sua vida. Então alegre-se e agradeça de coração. Qual é o conselho que eu daria para uma pessoa que sonha nesse sentido? É que observe ali a atuação positiva. Aquilo que você vem fazendo de positivo, vem sim dando um efeito muito bom na sua vida. Então não pare de acreditar no bem. Porque a partir do momento que a pessoa cessa ali a sua atuação positiva, ela também pode ter os resultados positivos aí também paralisados. Então não deixe nada paralisar na sua vida. E não volte para a zona de conforto. Porque se você estava urinando, estava dentro de uma loja, ali dentro de um provador, é porque você está com ambição, você quer vencer na vida. Você quer aí apresentar para a sociedade o seu potencial. E vai conseguir porque a convergência é positiva. Nesse sonho tudo sucedeu muito positivamente bem. As pessoas ajudaram você, você praticamente urinou num lugar adequado. Então as coisas estão indo para o lugar devidamente na sua vida. Com o tempo as coisas vão se apleinando cada vez mais e o seu caminho vai se tornando horizontal. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Mesmo assim, quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem. As coisas negativas passam a se dissolver. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer as modificações aí necessárias para que tudo fique bem na sua vida. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube é uma frequência verdadeiramente cristã. Tão somente pelo poder de empatia, você já não sai mais o mesmo aqui do meu canal. Você sai bem melhorado, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.